E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou colocar o tipo de um painel digital na Pop 110i. Aqui tá a motoca, pra quem não sabe eu ganhei ela no Instagram, no sorteio. E vou deixar o card também do vídeo que eu fiz buscando ela, né? Vai estar aparecendo pra vocês. E rapaziada, eu vou ver se esse aplicativo funciona, entendeu? É um tipo de um painel digital. E lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo, que não vai ter altos vídeos com essa Pop 110i, mano, aqui no canal, entendeu? Mas sem delongas, rapaziada, eu abaixei esse aplicativo na Play Store. Eu testei em casa, né? Não sei se é bom, bom, bom ou não. Mas tá até de ponta cabeça, ó. Aí, agora tá certa lá. Ainda bem que eu vi, eu tava tirando a tuba aqui agora, mano. Mas vamos testar, rapaziada. Ele vai de 0... Acho que é 120, deixa eu ver aqui. Não, vou ter que mudar aqui, ó. Top Speed. Vamos na configuração rapidão, rapaziada. Aqui, ó. Vamos colocar de 0 a 120. Vamos testar na Pop, rapaziada. Ver se vai bater com a velocidade, entendeu? E, rapaziada, vamos fazer um motovlog testando isso na Pop, entendeu? Eu não sei se vai dar certo, rapaziada, mas vamos testar. Vamos andar aqui pela cidade, aqui. Vamos andar, vamos ver o que vai dar nisso aí, mano. Eu acho que vai dar certo, entendeu? Passando um monte de gente aqui olhando. O povo aqui é bem isso. Mas vamos testar, rapaziada. Aí, rapaziada. Já tamo na comanda. E tá pegando, hein, rapaziada. Olha lá, 20 por hora. A moto 22, 23. Funciona mesmo, rapaziada. O bagulho é louco. Vamos andando aí pra nós ver. Eu coloquei a marca até 120, rapaziada. Eu tô gravando a tela. Tá aparecendo aí pra vocês, aí. Pode crer, olha lá. 41 por hora, ó. Pega certinho com a moto, velho. Cê é louco. Olha lá, 30, 40. Ô, rapaziada. Pega certinho com a moto, mano. Eu não botava fé, não, mano. Cê é louco, tio. Esperar esse maluco passar, hein. Olha lá, zerou. Ele zera também, ó. Cê é louco, tio. Vamos ver, rapaziada. Esse celular não cai, hein. Ele dá umas negadas, rapaziada. Ó, a moto deu 80, ele deu 76. Tá aparecendo com seis aí. Eu achei que ia, tipo, bater junto com a velocidade, mano. Mas é massa isso aqui, mano. É um aplicativo, entendeu? Antes de alguém criticar, que o vídeo não tem nada a ver. Mas que, né, é um teste, tá ligado? Pra ver se bate com a velocidade da pop, mano. E, rapaziada, depois desse vídeo, eu vou fazer um top speed dessa motoca. Pode crer. Olha lá, ó. 40, 47. Ó, 51. Ele bate certinho, rapaziada. Olha lá, ó. 50, baixando. 48. Olha lá, ó. 48 a moto e 41 ele. Até a hora que ele dá uma subida, até a hora que dá uma voltada. Tá gravando? Tá vendo? Eu achei que não ia dar muito certo, não, mano. Vamos dar uma testada, rapaziada. Lá na BR, pra nós ver. Tomara que eu não perda o meu celular, né, mano. É louco, tio. 60, 60, ó. Ó, rapaziada, ele dá 60 a moto, tá ligado? Aí, depois, o aplicativo dá 59. Ele perde um por hora. Eu vou virar na BR aqui, rapaziada. Vamos ver o que que dá. Vai aparecer pra vocês aí, pode crer? Tomara que eu não perda meu celular, mano. Tomara que eu não perda meu celular. Tomara que eu não perda. Tomara que eu não perda. Vamos ver a base de 60 rapaziada Vamos ver se eu deixo em 60 e o aplicativo em 60 A moto está em 60 Ele dá umas caídas rapaziada Vamos virar aqui rapaziada Vou contornar pela outra ali Esperar esse maluco passar ali Aqui foi Mas que nem rapaziada Se a moto estiver com o velocímetro estragado Dá para usar, tá ligado? Você está aí em uma cidade grande que tem radar Dá para usar 44, olha lá Entendeu? Aí tem um suporte aqui Você coloca Mas é um vídeo mais para Para a pessoa também Às vezes está precisando Estragou o velocímetro da moto O cara coloca isso aqui Até arrumar, tá ligado? Melhor que você levar a multa Mas vamos dar uma cutucada aqui Continua! Continua! Vamos lá! É engraçado que a moto vai abaixando Ele também vai abaixando, tá ligado? A velocidade Só que a moto abaixa rápido E ele vai demorando pra diminuir Olha lá 20, 12 2, 0 Ele dá uma demorada Ele atrasa, rapaziada Pô, tudo de fora, mano Só nave, hein, pai Captura Nunca vi esse carro na minha vida Pra quem não sabe, rapaziada Olha ali, ó Primeira, segunda, terceira e quarta Quarta, né? A Pop, ela é só quatro machos, viu? A Pop é só quatro machos, rapaziada Qual vídeo foi esse, rapaziada? Eu vou deixando o vídeo por aqui, mano Se você gostou do vídeo aí Fazendo Medindo esse aplicativo na Pop Esse aqui é mais pra, às vezes, você tá precisando aí, tá ligado? Seu velocímetro, toda sua moto estraga Aí você tá numa cidade grande que tem, tipo Semáforo, tá ligado? Assim, tem radar, né, mano? Sai de perto desses caras aí Esses caras aí só arrastam, mano Ajuda, tá ligado? Ajuda pra caralho O povo fica tudo amehoiando, mano Eu nem ligo Tô um pouco me lixando Mas isso aí Se inscreve no canal E fui, rapaziada Já ajuda, ó Quarenta e oito, eu não levo nem multa Se tiver radar aqui Pode crer Falou